Uma milícia estava atuando no sul do estado do Piauí e a polícia começou a combater, a investigar, a verificar a situação. Depois descobriu que os homens armados que estavam lá eram militares maranhenses com armas da polícia maranhense, atuando lá como milícia. Tiago Mello explica pra nós como é que é esse negócio da milícia atuando por lá, Tiago. Como é que esses caras foram parar lá e como é que eles trabalhavam na região, Tiago? Olá, Joelson, boa tarde novamente a você e a todos. Pois é, sete policiais militares do estado do Maranhão estão detidos na sede do 10º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Urussuí, no interior do Piauí. Esses policiais maranhenses estavam acompanhados de outras pessoas, outros homens, supostamente vigilantes, e foram denunciados pelo proprietário de uma fazenda cujos trabalhadores teriam sido coagidos por este grupo de pessoas armadas e impedidos de prosseguir. Na verdade, foram até obrigados a derrubar uma cerca que estava sendo construída na propriedade. O dono do imóvel se sentiu ameaçado, chamou a Polícia Militar do Piauí depois de perceber que os homens estavam todos armados. Você tem, inclusive, aí fotografias das pistolas que estavam sendo usadas, parte delas com registro, armas acauteladas aos policiais militares, ou seja, armas da própria polícia do estado do Maranhão, estavam sendo portadas por eles, que foram conduzidos à delegacia de Urussuí sob acusação de formação de milícia privada. Nós conversamos com o Major Marco Hortêncio, que é o subcomandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, que nos traz detalhes desta abordagem e condução dos policiais. Nós já sabemos uma notícia crime do proprietário de uma fazenda no município de Ribeiro Gonçalves, onde o Ribeiro nos relatava que havia indivíduos armados na sua propriedade. Com essa informação, nós levantamos umas equipes da Polícia Militar, juntamente com a equipe da Polícia Civil, para averiguar a situação naquele município. Chegando no município, foi constatado que realmente havia pessoas, em torno de 11 pessoas, naquela localidade. E, nas abordagens, foi verificado que dessas 11 pessoas, havia os 7 policiais militares da Polícia Militar do estado do Maranhão. Na notícia crime que o proprietário nos informou, o mesmo alegava que essas pessoas que estavam armadas obrigaram os seus funcionários a derrubar a cerca que eles estavam fazendo no limite da fazenda Maringá com a fazenda Avalandada. Então, com essa atitude, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Militar de Ilusuí, nós conseguimos prender todos e os mesmos em conta de solução aqui no município, onde os policiais militares estão custodiados no 10º Batalhão, esperando que a Polícia Militar do Maranhão venha buscá-los para que o mesmo responda perante a justiça. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os funcionários da fazenda, que foram abordados pelo grupo armado, foram mantidos em cárcere privado, sob a mira de armas, no restaurante de uma das propriedades lá, enquanto o grupo destruía a cerca que estava sendo erguida para separar, delimitar duas propriedades que são vizinhas. Além das cinco armas de fogo, a polícia apreendeu quatro veículos que estariam servindo a este grupo. A Polícia Militar do Piauí já comunicou à Polícia Militar Maranhense que deve estar se deslocando para fazer a remoção dos policiais que foram devidamente autuados aqui no Estado do Piauí. Vamos ficar com o João Elson. Está aí, Tiago Mello. Bom, queria ver as imagens aí. Isso, as imagens. Porque, Tiago, eu vi aí na fala do militar, lá do Estado do... aqui do Estado do Piauí, lá do sul do Estado, explicando que os camaradas estão presos aqui que estão esperando a Polícia Militar do Maranhão buscá-los. Vamos lembrar, Tiago, daquele caso do policial militar do Maranhão que matou um policial militar do Estado do Piauí. E esse cara respondeu ao crime, responde, na verdade, aqui no Piauí. Não é assim que funciona? Por que a Polícia do Maranhão tem que pegar a turma e levar para lá? Qual é a situação que eles vivem hoje que justifica essa prisão lá no Maranhão? João Elson, eles são policiais militares aí. E quando presos, ainda estando policiais militares, eles têm direito a uma prisão militar. E é no próprio... que a própria corporação a qual ele pertence é quem designa. E é quem vai, no caso, tomar a responsabilidade pela custódia deles enquanto estiverem respondendo por este crime. somente depois de avaliados os comportamentos, todas as condutas que foram atribuídas a estes policiais militares, eles devem responder a um procedimento interno para avaliar a compatibilidade e a possibilidade deles permanecerem na corporação depois de um ato como esse, se for considerado uma falta incompatível com o exercício da função policial militar, eles certamente vão ser excluídos da polícia militar do Maranhão. E só depois que saírem da corporação é que podem ser conduzidos e levados a um presídio comum. Agora, para que tudo isso aconteça, para que resta estabelecido que eles não têm mais condições de serem policiais militares por este ato, há um grande caminho a ser seguido, um grande caminho da apuração que é feita pela própria corporação, no caso, pela Polícia Militar do Maranhão.